A seguir, gols dos artilheiros que valem milhões. Quanto valem os gols dos craques que vão mudar de camisa este ano? Quanto valem? Numa seleção de 14 contratos milionários, o total chega a mais de 1 bilhão e 300 milhões de cruzeiros. Vamos agora então às contas destes artilheiros, que são a grande esperança de riqueza de gols e de alegrias para as torcidas do Brasil em 83. O Cruzeiro paga pouco para um experimentado artilheiro que já deu muitas glórias ao clube. 32 anos, Palinha volta no Santos para Belo Horizonte, depois de um empréstimo ao Vasco por 10 milhões. O preço do Cruzeiro dá para conferir se o oportunismo de Palinha continua o mesmo deste gol contra o americano de campo. O América do Rio busca no Fluminense um ponto aqui por 30 milhões, mais o passe do zagueiro do Ilho é um verdadeiro coringa. Gil Cimar, 24 anos, joga pela direita e pela esquerda também, e até no meio de campo. E é um especialista em gols por cobertura como este aí contra o campo grande. O América tem agora ainda um novo meio de campo que vem do Santos por 40 milhões. Carlos Silva, 26 anos, e um futebol inteligente como neste gol, completando a tabela. Ele vai para o lugar do também ex-santista Eloy, no América. O Vasco, campeão no Rio, vai precisar arrumar um lugar no time para o meio-campo Eloy. Trocado pelo zagueiro Ney, mais 70 milhões. Ao América, Eloy, 27 anos, tem gols e cabeça para ajudar o Vasco na campanha do B. E vai brigar pelo título e por uma vaga de titular com Dudu e Hernani. E vai brigar pelo Zagueiro Ney.